Fala turma, esse é mais um vídeo aqui hoje pra vocês, tudo bem? Tudo certinho? Gente, hoje eu vou contar um negócio pra vocês antes de a gente começar esse vídeo e por que eu gravei esse vídeo Eu tava aqui, aqui, no meu quarto, onde eu gravo aqui pra vocês Você pode ver que eu peguei de última hora, São Paulo, e tava tocando, falando, cara, o que que eu vou gravar pra turma ouvir? Algo diferente, algo que eu não vi, tipo, não sei se tem vídeo, eu não sei, eu não cheguei a pesquisar E veio essa música na minha cabeça, e eu simplesmente fechei o olho e saí tocando E ficou bonito pra caramba, eu senti que essa música acabou saindo com emoção E eu rapidinho, peguei meu celular, aonde? Aqui, e gravei esse vídeo pra vocês Espero que vocês gostem, tá bom? Fiquem todos com Deus, e fiquem com o vídeo aí Valeu, turma, um forte abraço Fui, turma, um forte abraço Fui, turma, um forte abraço Amém. Amém. Amém.